Foi em Alto Chiquitibá, ontem a Polícia Militar na parte da tarde recebeu essa informação que esse cidadão estaria na via pública portando um revólver e esse cidadão inclusive estaria embriagado. Então no dia desse cenário, parece que houve intervenção de populares, eles conseguiram nesse primeiro momento retirar essa arma do cidadão e de imediato a Polícia Militar chegou ao local e efetuou a prisão desse cidadão e o recolhimento dessa arma de fogo. Foi um revólver calibre .32, três munições em táxi e esse cidadão de 53 anos de Alto Chiquitibá foi encaminhado para a delegacia em Manhã Sul.